Boa tarde, meu nome é Alberto Bertolazzi, sou formado em Administração de Empresas, fiz pós-graduado em Marketing e Finanças no GMI, em Michigan, dois anos. Em 1970, fundei a primeira empresa de leasing no Brasil, a Carplan Leasing, que mais tarde se transformou em Societe General Leasing, no Brasil. Fundei, mais tarde fui presidente da Abel, Associação Brasileira das Empresas de Leasing. Há pouco mais de 11 anos, assumi o controle da era em instrumentos musicais e atualmente sou presidente também da Associação Brasileira dos Fabricantes de Instrumentos Musicais. E eu não vou perder muito tempo falando para vocês sobre a devassação no meio ambiente. Diariamente nós somos bombardeados com esse tipo de notícias, de uma forma alarmista pelos brasileiros, trágica pelos italianos, como é costume, o Tido na Terra. Os franceses que gostam de uma monarquia estão mais preocupados se o sangue é verde ou é azul. Os ingleses estão se preocupando com a família real, dando cartão verde para o príncipe Charles quando planta uma árvore e dando um cartão vermelho quando ele vai caçar raposa. E a boa notícia é que os americanos descobriram que isso dá dinheiro, que o verde dá dinheiro. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos apresentar para vocês, em 12 minutos vamos tentar, um projeto de viabilidade para exploração de madeira certificada para instrumentos musicais. O mercado global de instrumentos musicais é de aproximadamente 30 bilhões de dólares. Os Estados Unidos lideram com 7,8 bilhões. É o mercado em expansão, ano passado cresceu nos Estados Unidos 6%. Como vocês podem ver, a primeira linha é de fretted instrumentos, ou seja, instrumentos de corda, grandes usuários de madeira, é claro. Em segundo lugar, somando instrumentos de corda, percussão e pianos, os três grandes consumidores de madeira, nós temos quase 2 bilhões e meio de dólares ano. Se a gente expandir isso para o mundo, fazendo uma proporção, dá quase 10 bilhões de dólares de instrumentos musicais anualmente que utilizam madeiras nobres. A Hering. A Hering, fundada em 1923, eu assumi, como disse, pouco mais de 11 anos atrás. O primeiro passo foi melhorar, ampliar a rede de harmônicas. Hoje, a Hering exporta para 35 países e os instrumentos são utilizados por alguns dos maiores músicos do mundo, como o Rod Piazza, quem gosta de blues sabe quem ele é, Stan Harper, Mad Cat e outros tantos. Para ampliar a nossa lei de produtos, criamos mais tarde uma linha de acessórios. Até para sair um pouco de um nicho só de harmônicas, isso dá uma possibilidade até para os nossos representantes terem mais segurança quando há sucesso nas vendas. Todos esses produtos que nós tínhamos eram produtos com baixo valor agregado. E lançamos, três anos atrás, depois de uma pesquisa, que nos dizia que 45% das pessoas, quando perguntadas, diziam que se ele tivesse que comprar o primeiro instrumento musical, seria uma guitarra. E a Hering lançou uma guitarra, mas há o objetivo de lançar uma guitarra qualquer. Seria uma guitarra top de linha, com grande valor agregado. E lançamos a linha, a série Amazônia, explorando madeiras nobres, certificadas e comunitárias do Amazonas. Esse é o modelo de uma guitarra, temos baixos. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é fornecer à indústria de instrumentos musicais. Não vamos produzir o produto final, a guitarra final. Muitos me perguntaram ontem, num evento que nós tivemos, mas você tem tudo, por que você já não faz a guitarra? O sonho dourado de qualquer criança, de um jovem, é ter uma Fender ou uma Gibson. Brigar nesse mercado é muito difícil. E levaria anos. É difícil, seria possível, mas levaria anos. Então, nós preferimos entrar nesse mercado, fornecendo, dando segurança a essa indústria, que eles têm madeira certificada para utilizar nos seus produtos. E escolhemos o Acre. Por que o Acre? O Acre começou em 1999 com o projeto Florestania, dando uma grande ênfase ao controle ambiental e ao manejo sustentável e comunitário. Vocês podem ver, de 6 milhões de hectares, 1,8 milhões estão reservados para o manejo florestal e empresarial. Em 2002, 4,4% da madeira era proveniente de planos de manejo, hoje, mais de 84%. Mão de obra. Existe o polo moveleiro, com 15 movelarias instaladas, que são uma verdadeira escola de mão de obra. Tem até dois lutiers que vieram da Uela, de Manaus, que estão agora em Rio Branco, e se dedicando à fabricação, é claro, artesanal de instrumentos musicais. E outras empresas que mostram que existe uma boa mão de obra. A logística de transporte fica apenas cinco dias em São Paulo, não é tão longe quanto parece. Ter a rodovia... Não, é perto, cinco dias de rodoviário. Não é assim, muita gente vai pensar, o Acre, nasce gente lá, mas não é tão longe, não. Como diz o Jorge Viana, era o fim do Brasil, daqui a alguns anos vai ser o começo do Brasil, depois que estiver pronta essa rodovia para o Pacífico. Diversos fabricantes conceituados já tentaram a utilização de madeira certificada, e de uma forma muito tímida. Por quê? Porque eles não têm confiança na continuidade do fornecimento dessa matéria-prima, o que a Erin se propõe a fazer. A Erin participa já. A Erin participa já estava. Era a nossa meça.